Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. E pelo site a gente consegue ficar pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E é pela internet que a gente se conecta aí com tantos amigos queridos, né? Que nos acompanham a cada dia. Obrigadíssima pela sua companhia, pela sua audiência, por nos ajudar com as suas informações, com as suas críticas e sugestões, com temas para a gente conversar aqui no Cabeça Pra Cima. A gente gosta muito de receber as suas sugestões e poder saber que a gente tem cumprido o nosso objetivo de abençoar a sua vida. Isso não tem preço, de verdade. Obrigadíssima pela sua interação e companhia a cada dia conosco. E o meu agradecimento também diário, efetivamente diário aqui, ao nosso querido Semeador de Boas Novas. Você que também nos acompanha, mas você tem uma coisa a mais, um plus. Deus, você também ora pela Boas Novas, você nos ajuda financeiramente para que a gente possa cumprir o nosso objetivo de estar no ar 24 horas por dia, aqui, transmitindo Jesus. Mesmo quando a gente fala de temas que podem parecer não ter nada a ver com o Evangelho de Cristo. Mas a gente sabe que o Evangelho é para o dia a dia, é para as nossas relações interpessoais. E aí, tudo tem a ver, não é verdade? Você sabe disso. Por isso, você tem contribuído e nos ajudado aqui com a programação da Rede Boas Novas de televisão. Querido Semeador, que o Senhor Deus reconheça o teu movimento, Ele te abençoe, te guarde e te retribua, muitas vezes mais do que aquilo que você tem contribuído aqui conosco. Graça e paz a todos vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema, na verdade, a gente volta a falar sobre um tema, que é o ensino médio. Aquela fase de ensino, onde os alunos têm colocado, eles mesmos têm dito que é uma das fases mais difíceis, mais complexas, porque muitas vezes eles não veem sentido, não veem significado para as suas vidas no conteúdo que lhes é ofertado nas escolas. E essa, talvez seja efetivamente a causa da grande evasão escolar que a gente tem nesse período de ensino e aprendizagem. No programa de hoje, a gente continua falando sobre o tema e a gente vai buscar conhecer projetos que já estão sendo feitos e novas ideias, coisas que poderiam ser feitas para mudar esse quadro, essa realidade do ensino médio e torná-lo efetivamente significativo e relevante para os nossos jovens. Começamos com o nosso informativo. A escola não consegue mais atrair o jovem brasileiro e o que prova isso são as estatísticas do próprio Ministério da Educação. Segundo a pasta, a quantidade de matrículas do ensino médio caiu 8,7 milhões para 8,3 milhões de 2002 a 2012. A pesquisa O que pensam os jovens de baixa renda sobre a escola feita com mil estudantes de 15 a 19 anos do ensino médio de São Paulo e de Recife descobriu as razões que desmotivam os alunos a frequentarem as aulas. O estudo revelou que os jovens não percebem utilidade no conteúdo das aulas. As disciplinas de língua portuguesa e matemática são consideradas as mais úteis por respectivamente 78% dos alunos. Já a geografia, história, biologia e física são consideradas descartáveis para 36% dos entrevistados. De acordo com a pesquisa, a ansiedade dos jovens é por entrar o mais rápido possível no mercado profissional. A maioria deseja encontrar um emprego antes de terminar o ensino médio. Os adolescentes ouvidos demonstraram ainda estar totalmente conectados às novas tecnologias, mesmo vindos de famílias com rendas muito reduzidas. No entanto, a pesquisa mostra que as escolas parecem não estar interessadas em se apropriar de recursos tecnológicos para conseguir manter os jovens em sala. Pois é, né? A gente vê que parece que motivos não faltam para que esse ensino médio não ganhe significado para os nossos próprios alunos. Mas a gente vai conversar com especialistas, gente que tem o olhar correto para esse problema e pode sim apontar soluções. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Jailson dos Santos. Jailson é professor da Faculdade de Educação da UFRJ. É também doutor na área de educação, coordenador de pesquisa na pró-reitoria de graduação da UFRJ. E é doutor de educação pela UFRJ. Está aí em todos os segmentos, né? Um monte de espaço. Muitíssimo obrigada por, com toda essa demanda, encontrar tempo para vir aqui conversar com a gente. É, eu quero agradecer mais uma vez que eu estive aqui há um ano atrás, um ano e quatro meses precisamente, no Cabeça Pra Cima, sobre o modelo de educação, que era a temática, né? E hoje eu estou retornando aqui, é um prazer retornar a essa casa, debater com o colega Alcibiades, né? Vamos ver o que nós conseguimos contribuir para esse tão conturbado ensino médio no Brasil. Verdade, verdade. Que já vem se arrastando já há anos. Verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos conversar. E quero apresentar para vocês também Alcibiades Lobo. Ele teve com a gente, inclusive, né, no primeiro momento que falamos aqui sobre ensino médio, professor, 35 anos de magistério, atuando na educação básica, no ensino médio técnico, na graduação e nos cursos de MBA. Também aí uma larga visão sobre a questão de educação e ensino. Muitíssimo obrigada por voltar. Eu que agradeço mais uma vez. Foi muito bom conhecê-la e participar do programa. Sem dúvida alguma, é um assunto muito interessante, que nos instiga, que nos deixa, assim, ansiosos e muitas vezes insatisfeitos, na medida em que muito há que se fazer. E nós percebemos que existe essa carência, essa lacuna enorme, que tem que ser preenchida o mais rápido possível, para o bem dos jovens, para o bem, sem dúvida, da nossa nação. Tornar esse país melhor é investir em educação, sem dúvida alguma, e nós temos muito a contribuir, certamente. É verdade, é verdade. Sabe, a gente conversou aqui sobre ensino médio e foi realmente um programa inspirativo e tal. Eu recebi muitas, muitas mensagens, né, de diversos telespectadores, mas uma me chamou a atenção, em especial. Uma mulher de 46 anos, e acho que era essa a idade dela, não importa, mas já, eu acho que era 46 anos, e ela dizia o seguinte, que ela ainda sentia uma tristeza muito grande de ter abandonado os estudos. Que isso, para ela, era alguma coisa que, até hoje, fazia diferença. E ela se arrepende muito de ter abandonado os estudos. Quantas pessoas, né, de repente, estão nessa mesma situação, abandonaram os estudos, e depois, porque depois que abandona, fica difícil retomar, né? Você começa a entrar num ritmo de vida, embora eu até tenha dito para ela, nunca é tarde. Nunca é tarde, né? E você é muito jovem aí, pode retomar. Se isso está fazendo diferença, nem que seja para, né, uma satisfação pessoal, faz sentido. E é bom retomar o ensino, né? Uma reflexão que eu faço constantemente, com relação a esse nível de criticidade, que eu preciso desenvolver nos meus alunos. Desde sempre, desde os pequenininhos, aquela educação bancária tradicional demais, isso tem que acabar, não é? Nós, hoje, eu faço uma reflexão com os alunos nesse sentido, mostrando como eles entraram no curso e como eles estão saindo, né? Falei, vocês agora não aceitam mais tudo que é imposto a você. Você agora conhece mais leis, você agora tem esse poder de questionar. E isso a educação faz. Por isso, ele é tão importante na vida dos nossos jovens e das pessoas, de um modo geral, não há dúvida. Não tem dúvida. Mas eu vou um pouco mais além, porque quando eu recebi o convite para participar do programa, realmente isso me deixou, assim, muito lisonjeado com esse convite. E o tema, o tema é um tema polêmico na educação brasileira. O ensino médio, ele é o nível de ensino que ainda carece da sua identidade. Além disso, nós temos um problema sério no ensino médio, que é a questão da própria atratividade, quer dizer, para que eu vou fazer ensino médio? Então, você pega um aluno, né, de classe média, ele chega aos 14, 15 anos, não sabe nem o que vai ser quando crescer, né? Que nem aquela pergunta, qual é a profissão que você vai exercer? Ele não tem aquela clareza, né, da profissão que vai exercer. Imagina ele estar fazendo ensino médio para quê? Por quê e para quê? É a grande pergunta deles mesmos, né? É a grande pergunta que deve ter sido, inclusive, o motivo que levou a produção do programa a fazer um outro programa, até para dar respostas, né, a demandas que nós não conseguimos ainda atender, né? Quer dizer, aí eu diria que é a questão da atratividade do próprio ensino médio. O ensino médio, ele está voltado, único e exclusivamente, para preparar para o ensino superior. Ele, basicamente, ele está com esta função e ele carece de uma identidade. Mesmo os alunos que vão fazer a formação em instituições, né, de ensino profissional, eles também têm o desejo de fazer o ensino médio, ou ensino superior, desculpa, o ensino superior. Então, esse é o problema do ensino médio. Isso, na verdade, isso tem sido atônico. Mas eu diria que também não é só a questão dessa, a falta de atratividade, também não é só a questão. Nós temos uma sociedade partida, né? Nós temos uma, como vamos dizer assim, nós temos uma belíndia. Então, tem aqueles alunos, né, que vêm de um nível socioeconômico mais baixo, esses já nem chegam no ensino médio e na metade eles param. E dentro dessa linha importante, professor, concordo plenamente, tem a questão da falta de perspectiva. Eu acho que o trabalho e a preparação para que esses alunos entendam os objetivos do ensino médio tem que começar de muito cedo. E eu não percebo essa preparação. Não se ensina a gostar de trabalhar, não se ensina disciplinas como empreendedorismo. E aí, a falta de perspectiva. Eu, muitas vezes, em escolas mais carentes, quando questiono os alunos sobre o que eles desejam ser no futuro, eles falam assim, pintor, porque o pai é pintor. Eu vou ser dona de casa, eu vou ser mecânico de carro. Não desmerecendo essas profissões, é claro que em todas as... Mas por que não um técnico em mecânica? Por que não um técnico em edificações? Por que não já ter uma ideia do que eu pretendo no terceiro grau? E aí, o ensino médio técnico, ele tem também essa experimentação, né, talvez não fosse a palavra mais correta, mas iniciar um processo de entendimento maior, ou pelo menos uma introdução, daquilo que eles vão encontrar no terceiro grau. Então, se eu quero uma área tecnológica, eu vou fazer um curso na área tecnologia e o meu impacto lá na frente vai ser diferente. Então, essa falta de perspectiva me deixa, assim, extremamente triste. E eu tento mudar essa situação, que é bem complexo. Um pouquinho do que vocês estão colocando, eu acho que tem uma vertente, assim, que se os jovens, eles estão dizendo isso, gente, o que é isso? O que é esse ensino médio? O que é essa preparação para o curso superior? Onde é que está essa preparação? Eu não enxergo essa preparação. A gente vê um reflexo disso na escolha do curso superior, que nem sempre é por vocação, é por melhor colocação no mercado, mas é exclusivamente pela melhor oportunidade de entrar na universidade, né? Relação candidato, vaga, etc., que às vezes ainda prevalece. E a outra coisa que a gente vê que valida muito essa história é a demanda do mercado de trabalho, né? Quantas vezes a gente vê empresas dizendo, olha, eu tenho vaga, eu não tenho gente qualificada. Eu tenho vaga, eu não tenho gente qualificada. Eu tenho vaga para áreas técnicas, mas não tem ninguém capaz de responder essa qualificação que a gente está buscando. E que mercado, então, que sistema educacional, de fato, é esse que a gente está falando, né? Mas eu diria que não há, veja bem, no caso do Brasil, eu estou falando do Brasil especificamente, não há um planejamento na realidade que compatibilize a educação com a perspectiva do mercado. Quem tentou fazer isso, não deu, né? Foi quando nós tivemos a Lei 5692, do ensino profissionalizante, tentou fazer, não deu, não empata. Não deu por quê? Veja bem, porque o mercado, a instituição, a empresa, ela caminha de forma diferente da escola. Ela é mais ágil que a escola. E eu diria o seguinte, existem três problemas no ensino médico que eu consigo detectar, a partir da fala do Lobo e a partir da sua fala. Três problemas. A primeira é a relação entre, é a relação que a sociedade faz com o que se refere ao ensino superior. Porque é verdade o seguinte, nós vivemos numa sociedade discricionária, ou seja, quem tem ensino superior tem uma valoração diferente. E as famílias colocam isso claramente. Elas não colocam o filho no ensino médio para não fazer ensino superior. Não, tem que ter o diferencial no ensino superior. Mas eu acho que esse diferencial me perdoe. Eu não gosto muito de interromper, não, mas só para a gente não perder as linhas. E também não perca isso, segura aí. Essa questão do ensino superior, que a gente vê também as empresas, muitas vezes, elas dão diploma de ensino superior para fazer nada, né? Para fazer nada. Para fazer nada. Porque diploma é só para poder você ter uma perspectiva de que tem alguém que vai raciocinar melhor, vai refletir melhor, vai saber lidar melhor com os problemas. Nem as empresas também sabem por que elas pedem isso. É verdade? Então, você complementou bem o que eu disse no início, já que isso aí é a incompatibilidade da demanda do mercado com a própria escola. Quer dizer, o que eu quero? Por que eu quero uma pessoa qualificada em ensino superior para uma habilitação, às vezes, para fazer um trabalho cuja habilitação é eminentemente técnica e que um aula de ensino médio bem feita ele pode estar fazendo. Quer dizer, então, é uma exigência, uma demanda. É o nosso capital cultural, da nossa sociedade, ter um ensino superior. Porque quem não tem, fica fora. Quem não tem, fica alijado. E aí, a gente fala do ensino médio, quer dizer, fazer o ensino técnico, mesmo nos institutos federais, um estudo que eu já fiz anteriormente, mesmo nos institutos federais, há uma exigência, o aluno se auto exige, não, eu vou terminar aqui, mas eu vou fazer o ensino superior. Porque ele, na competição, mercado competitivo, ele leva uma certa vantagem. E hoje tem uma outra área que não vai ser tocada aqui, mas é a área de línguas, né? Aham, sem dúvida. Professor, isso é um fato. Realmente, as empresas são muito mais ágeis. Mesmo considerando a falta de competitividade das empresas brasileiras frente às empresas multinacionais, isso é um fato. Agora, o que ocorre é que as iniciativas que trouxeram empresas para dentro da escola são iniciativas que estão dando mais certo. Eu vou dar um exemplo. Eu atuo em algumas escolas técnicas e faço regularização de curso, seguindo o catálogo nacional de cursos técnicos, que, por mais atualizado que seja, que esteja, não condiz com a realidade. É impressionante, porque muitas áreas novas surgem, e eu costumo dizer para os meus jovens assim, olha, vocês ainda vão trabalhar em uma área que ainda não existe. Aí eles falam assim, como assim, professor? Eu falei, por causa dessa profusão de coisas que acontecem, da tecnologia, da inovação. E um fato interessante, certa vez fui fazer uma revisão nos programas de uma escola técnica e descobri que no curso técnico de informática, eles ainda estavam valorizando e ensinando, na sua programação, por exemplo, o sistema operacional DOS, anos 80 e 90. Eu falei assim, mas, meu Deus, como é que pode? Não, professor, mas isso é importante. Eu falei, sim, isso não é para ser descartado, mas isso virou história. Nós temos que falar sobre o DOS para traçar uma linha do tempo e chegar às novas linguagens de programação, às redes sociais. Mas não perder tempo aprofundando. Sim, e aquilo é uma disciplina completa. Então, essa desconexão da realidade, do que as empresas desejam, do que os alunos aprendem, é um abismo. É muito grande essa defasagem. Perfeito. Em função dessa velocidade. Eu preciso ir para o intervalo, porque a gente já estourou aqui o nosso primeiro bloco. Eu vou para o intervalo e eu queria voltar e conversar um pouquinho com vocês sobre o seguinte. A gente tem falado, e alunos e mercado reclamam, sobre essa questão de cursos técnicos no ensino médio. Por que que a gente não se olha para essa questão dos cursos técnicos? A outra coisa, o ensino integral que vem sendo apregoado aí é a alternativa? É a alternativa? No mundo com tanta tecnologia, por que que a gente não consegue integrar tecnologia às nossas escolas e utilizar esses mecanismos nos nossos sistemas de ensino? Onde é que está o problema dessas questões? Tem mais perguntas, mas pelo menos essas a gente vai tentar falar no próximo bloco. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Aí, né? Esse papo aqui, essa conversa sobre ensino médio que a gente está retomando e a gente já tem a identificação clara da dificuldade, da falta, né? Às vezes, de sentido que os nossos alunos sentem, que o mercado de trabalho sente. Quer dizer, isso já é uma coisa muito clara e a gente fica se perguntando por que que não muda? Por que que não muda? O que que está faltando para mudar? Muitos alunos e mercado reclamam de cursos técnicos. Por que que a gente não tem... Por que que os cursos técnicos foram embora? O que que aconteceu? Olha, eu não acho que o curso técnico foi embora, não. Porque nessa última gestão, não vou fazer nenhuma apologia à gestão anterior, mas, por exemplo, nós fizemos, houve aqui no Brasil, uma ampliação em larga escala do ensino técnico. Os institutos, as antigas escolas técnicas, que era uma por estado, ela teve uma ampliação razoável, né? Então, os institutos federais com vários cursos que foram implantados, evidentemente, nós tivemos problemas de manutenção dos alunos nesses cursos profissionais. Hoje, nós temos 38 institutos federais, né? Inclusive, com uma expansão interiorizada, houve uma expansão para o interior, inclusive no Nordeste. O Nordeste foi o que mais absorveu essa expansão. Então, a gente não pode negar que houve esse esforço do governo federal, independente de fazer qualquer juízo de valor do ponto de vista político. Mas isso teve. A realidade que me vem aos olhos é... O problema é como vai compatibilizar uma escola, uma proposta de escola, com os anseios do aluno e com os anseios do mercado. Esse triunfo virá... Trabalhar o sonho do aluno fundamental. Trabalhar o sonho do aluno com o sonho do mercado. Isso. Com o que o mercado deseja. Tá, mas o que aconteceu que, se há uma demanda e quase que um clamor pelo ensino técnico, o que aconteceu que, tendo a oferta, não se conseguiu reter os alunos dessas escolas? O ensino aqui no Rio de Janeiro, Celeste, nós vemos que aqui no Rio de Janeiro, a FAETEC teve uma expansão. Verdade. Em larga escala. Agora, a forma como se organiza é que são... que aí é que estão os problemas. E o nosso tipo de aluno também. Sem dúvida. Porque a gente tem uma sociedade assim, uma classe social, sempre venho debatendo sobre isso, uma classe social que vai para a escola efetivamente para as universidades. Agora, nem a universidade pública já é o anseio dessa parcela da população. Agora é até estudar no exterior. Já está havendo todo esse movimento. e nós temos uma parcela que fica para baixo. Para você ter uma ideia, a desistência no ensino médio se dá justamente nos extratos socioeconômicos mais baixos. Verdade. Mas também quem vai para o exterior é só quem tem um poder econômico mais alto. 3% da população. Pois é. Então, chega a 3%. O que faz com que, inclusive, porque assim, eu sou de um tempo em que a gente valorizava extremamente a escola pública. Hoje, ninguém pode negar que a escola pública é um desastre. É um desastre na oferta de conteúdo, no ambiente de sala de aula, na qualificação de professores, no estímulo aos alunos. E o que o senhor falou agora é que é plena verdade. Isso agora está subindo o nível, está afetando as nossas universidades. Poxa, quem que já não sonhou em estar numa UERJ, numa UFRJ, numa UF, e agora elas estão perdendo os seus estados também. 22% do ensino brasileiro fica por conta da iniciativa pública. Exato. E que muita gente acessava essas universidades eram aqueles que até podiam pagar, mas que iam para ali porque ali tinha melhor qualidade de ensino. O que está acontecendo? Eu vejo dois problemas, principais. Eu atuo muito tempo no ensino, 35 anos, então tem toda uma história. Eu trabalhei na Fai Tech. A ideia é fantástica. Eu trabalhei na Escola Técnica Mauá, tradicionalíssima. Eu trabalhei na Fai Tech do Quintino. Quintino, eu fiquei ali, entre Madureira, Cascadura, naquelas imediações. Tudo para dar certo. Dá tudo errado. Eu trabalhei um ano e meio e pedi demissão. Eu não aguentei, eu não consegui mudar as coisas. Mesmo com essa vontade. Tecnologia de ponta, tudo para funcionar. E em pouquíssimo tempo, a deterioração se faz notar a olhos vistos. No caso das escolas públicas, essa é a situação, é a falta de continuidade. No caso da iniciativa privada, é o investimento. O próprio MEC e os próprios órgãos reguladores, em termos de terceiro grau, exige uma renovação de dois anos. Existe uma escala de pontuação. Na Escola Técnica, como o retorno financeiro e a Escola Técnica vive dos alunos, não tem parceria, essa rotatividade de tecnologia, essa renovação da infraestrutura instalada, ela se torna menor. Por exemplo, se eu for instalar hoje um laboratório de enfermagem para um curso técnico de enfermagem ou de análises clínicas, o custo é absurdo. Um equipamento, um boneco para que se possam trabalhar os procedimentos, é caríssimo. A manutenção desse equipamento é muito cara. E muitas vezes, eu não consigo um número de alunos suficiente para bancar esse tipo de custo. Os professores da Escola Técnica também são mais caros. Normalmente. Existem algumas escolas técnicas que pagam até dois pisos para esse professor, por conta do salário base regido pelas instituições ser muito baixo. Num curso de informática, essa situação se torna pior. Se eu tenho um laboratório com 20 computadores, eu preciso, obrigatoriamente, ter 20 cópias originais de cada software instalado nas máquinas. Então, esse custo é muito alto. As escolas tendem a piratear software. E quando sofre uma visita do MEC, elas são advertidas. Gera uma série de recomendações. Por conta disso, as turmas são pequenas, então, esse é um dos motivos. Outro motivo associado a isso, vamos supor agora, o sonho. Eu tenho escolas fantásticas com toda a infraestrutura, mas, às vezes, eu não tenho professores comprometidos. Professores, muitas vezes, que não ensinam o que praticam. E a gente percebe isso claramente. Não só nos cursos técnicos, como também nos cursos de graduação, MBA e mestrado. Muitas vezes, eu tenho um professor de linguagem, de programação, ele se formou, foi um estudante profissional, fez pós-graduação, fez MBA, fez mestrado, fez doutorado. Mas, às vezes, ele é um professor sem projeto. Então, ele vai para a sala de aula, ele é ótimo, ele é fantástico, ele conhece para caramba. Mas, ele não vivenciou a área. Ele tem essa lacuna. No curso técnico, eu preciso de professores. Se eu vou ensinar mecânica, eu tenho que trabalhar com mecânica. Se eu vou ensinar informática, eu tenho que ser um desenvolvedor. Eu estou querendo voltar um pouco... Fica muito mais prático, fica muito mais interessante. Eu estou querendo voltar um pouco o debate, a discussão que estava aqui em torno do ensino médio, aproveitando um pouco a sua fala. Eu não vejo, eu particularmente, eu não vejo que com o ensino médio não tenha saída. A saída não foi encontrada. Sim, concordo. E a gente tem um gargalo no ensino médio, e a gente vai falar o seguinte, nós temos que falar do sistema público de ensino que atende mais de 70% do ensino médio. Essa é a verdade. quer no ensino técnico, você está falando da Faietec, quer no Instituto Federal. Não, tudo bem, eu vou falar do não funcionamento. E nas escolas públicas. Certo. Ora, você pega hoje aqui num processo de crise econômica, já estava ruim, já estava patinando. Aliás, me foi feita uma pergunta aqui, a Pátria Educadora, quando eu vim aqui neste programa, eu disse que estava capengando naquela época, lembra? Pode rever aí o programa. E o que ocorreu? Ora, nós temos um problema sério. O Estado do Rio de Janeiro, ele é emblemático nesse processo. Além de ser um Estado rico, já foi capital, o segundo maior Estado arrecadador vê como é que está o ensino público aqui. Então, a perspectiva do ensino médio para quem necessita da escola pública é muito ruim, é muito tenebroso. Isso é um fator de evasão, é um fator de desestímulo. O professor, por sua vez, ganha mal, muito mal, na escola estadual e isso desestimula efetivamente toda uma cadência, uma cadeia que funciona. Exatamente por isso que eu queria trabalhar com vocês qual é a saída. Qual é a saída? Mesmo que seja no plano de ideias, porque, via de regra, quando a gente fala, e de novo, a minha crítica aqui não é uma crítica política, eu não quero, trazer isso para a crítica política, nem nada. É um olhar para a realidade do que temos, porque cada vez que a gente fala, a gente vai falar nas leis do Brasil, a gente sempre diz, o Brasil tem as melhores leis não sei o quê, o melhor estatuto da criança, o melhor estatuto não sei o quê. Verdade, tem, só que, na teoria, na prática, é outra. A gente tem uma oferta, tá bom, número de escolas, tem, mas, está aí, não sou eu que estou dizendo, é o mercado, são os alunos, é a evasão escolar que está aí, dizendo para a gente, esfregando na nossa cara, dizendo, gente, cadê, cadê o saber desse país, cadê as ações para mudar essa realidade, então, eu quero provocar vocês, provocar vocês, né, nesse sentido, qual é a saída para a gente mudar a história dessa próxima? Eu atuo em uma escola técnica chamada Escola Bangu, Escola Estadual Bangu, fica no limiar de uma comunidade, na Estrada do Engenho, em Bangu, e eu participei, ali eu fui contratado, um contrato provisório com o Estado, e eu comecei a trabalhar a informática aplicada à educação, né, na verdade, focada em patologia clínica, é um curso subsequente, os alunos, obrigatoriamente, nessa modalidade de curso técnico, precisam já ter concluído o ensino médio, e lá existe um laboratório para que eles pudessem praticar e ter essa coaligação da tecnologia com a área de patologia clínica. Não fui para o laboratório, precário, eu falei, bom, o que eu faço? Peguei três mobiles, três tablets, e mostrei para eles um aplicativo, existem dezenas, centenas, onde eu mostrava uma mão, né, ou um pé, ou uma cabeça, e eu ia ampliando com o dedo em forma de pinça e entrando na pele, no osso, na célula, até chegar ao DNA da mão. Eles ficaram maravilhados. Eu falei, que conclusão podemos tirar daí, não é? A saída, eu consigo motivar esse aluno, eu consigo motivar esse aluno de inúmeras maneiras, ou com artigos, ou com debates interessantes, não é? Tem saída sim, tem saída sim, e eu consigo ainda ver o brilho nos olhos dos meus alunos quando eles assistem a uma aula interessante, aquela surpresa e aquele encantamento. Porque quando eu consigo encantar e surpreender o meu aluno, o meu cliente, de um modo geral, quando as empresas, óbvio, eu vou fidelizar esse aluno. Claro. Então, falta, realmente, recursos tecnológicos, falta vontade política, falta professores entusiasmados, não é? Falta criatividade e inovação. não podemos desassociar a tecnologia de nenhuma área. Mas, Luizinho, eu diria, eu diria que isso é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Claro que não. Eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão. São muitas frentes. O que mais é necessário? Eu tenho uma visão. Não, é necessário. Primeira coisa, eu acho que se você pegar, ele está dando um exemplo do... Eu conheço lá. Groteiro. Conheço, conheço. Mas, se você pegar, por exemplo, a sociedade brasileira e fazer um corte, primeiro você tem que acabar com a pobreza. Porque quem sai da escola são aqueles alunos realmente que têm condições precárias e precisam ir para o mercado de trabalho e fazer qualquer tipo de trabalho. E como a gente pode garantir a escola para essa garotada que precisa também estudar para ter empregos melhores? Exatamente. Senão a gente chega num circuito de churroso. A escola tem que servir para eles. Para acabar com a pobreza, inclusive? a escola não acaba com a pobreza. Você me desculpe. Não. Será? Acaba, sabe como? Exatamente, permitindo... Eu acho que é uma... Eu tenho uma coisa dentro da escola, Senna. Ela é um elemento. Ela é um elemento de combate à pobreza. Porque se ela dá instrução, se ela dá o saber, esse indivíduo tem mais condição de enfrentar o mercado de trabalho. Mas quando o aluno sai do muro da escola... O aluno não pode sair do muro da escola e achar... Aliás, o Darcy Ribeiro falava isso. O aluno não pode sair do muro da escola e achar que no espaço da casa dele... Na favela, ele vai resolver o problema. É, não é isso também que eu estou dizendo. A escola é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Isso é um pêndulo. Isso é uma coisa que tem que funcionar. A dupla tem que funcionar. Só um minutinho, deixa eu dar uma concluída aqui. Desculpa. Não, sem problema. Estou me empolgando. Eu sei, empolga. Esse debate empolga. Empolga, ele é empolgante. Agora, me diga uma coisa. A escola, ela tem a sociedade perto dela. Quando eu falo em erradicar a pobreza, você não pode chegar num bolsão de miséria e achar que vai fazer educação ali. Outra coisa é a questão da tecnologia. Aí, para tornar a escola atrativa. Na verdade, as novas tecnologias, a pessoa a favor que ela entre na escola. Mas não é ter um laboratório de última, de péssima qualidade, com três, quatro, cinco computadores. Você está dizendo que tem novas tecnologias na escola. Você é da área tecnológica, sabe disso melhor do que eu. Você tem que equipar a sua escola e fazer com que outros setores da sociedade também se atrejam. Essa escola atraia outros setores da sociedade. Porque a escola vai começando a fazer todo o movimento. Mas esse movimento é o movimento interno e o movimento externo, que a gente chama de endógeno e exógeno dentro da área de educação. Por isso que eu estou dizendo, quando você chegou na escola Bangu, você chegou lá, fez o seu trabalho, viu o garoto DNA, viu uma coisa mais prática, que ele vê na vida dele. Além disso, saber também a própria função social da escola. Motiva. O que seria um DNA? Eu acho que seria isso atrair o aluno ali para dentro. Eu acho que a escola Bangu vem colocada aí, vejo isso como um exemplo colocado, da possibilidade de se tornar um ensino significativo. No outro programa, a gente perguntava, eu tinha aqui uma pessoa que era de um cursinho, o dono de um cursinho. E ele estava falando para a gente como tornar atrativa as aulas. Por que os cursinhos podem ir e a gente dentro da nossa escola tradicional não pode? A classe é diferente, o Celeste. Lá dentro de um cursinho, você está motivando uma pessoa para disputar vaga numa universidade pública. Mas você não acabou de me dizer que o ensino médio tem por objetivo preparar para... Não, peraí. Ou é? Mas um cursinho... Ah, o mercado de trabalho, peraí. Mas um cursinho, ele tem toda uma expectativa do aluno que vai ao cursinho de passar no ensino superior. Eu acho que só existe cursinho porque o ensino médio não funciona. Exatamente. Aí o cursinho tem que vir. Aí o cursinho faz toda aquela motivação. Aula de madrugada, eu já trabalhei nessa estrutura. Isso aí. Aula de madrugada, o aluno vai para lá, ele vai motivar. Ele quer estar no Enem, classificado na carreira que ele quer fazer. Ele quer ter os 900 pontos para medicina, 700 para engenharia, etc. Ali tem uma motivação que o que se está colocando aqui é uma outra motivação que não necessariamente passe pelo ensino superior. E sim, você tornar esse ensino médio atrativo. E aí depende não só do ensino médio, depende também do que o mercado está propondo e parar com essa história de achar que é só o ensino superior que resolve o problema de vida da pessoa. Agora, como empresária, como executiva, eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre o mercado. Na hora que o ensino médio for relevante, que as pessoas, que os alunos saírem do ensino médio com uma capacitação legal, o mercado vai responder também de uma forma positiva e vai absorver. Agora, não tem condição de absorver e vai buscar o ensino superior porque não encontra qualidade de formação, de conteúdo, de olhar, de percepção. Eu preciso ir para o intervalo de novo. Gente, é que o tempo corre e a gente precisa ir para o intervalo de novo. Antes de ir para o intervalo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é responsável pelo ensino médio? É município, é Estado, é governo federal? constitucionalmente. É só porque a gente está aí num momento de eleger o pessoal. Época de campanha política. Sempre vem a pauta de educação como bandeira de candidato e depois que ele se eleve, Temos a entidade de classe também que tem uma boa participação. É, isso aí. Então, vou para o intervalo e a gente volta para continuar falando aqui de saídas para tornar o ensino médio relevante. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, gente. Eu sei que estou me empolgando. É um tema que mexe muito comigo. Eu gosto de falar sobre educação. Efetivamente, mexe comigo, né? E a gente tem aqui, eu acho que esse desafio de deixar uma mensagem de quais são as possibilidades de mudar o rumo dessa prosa. Mas antes, eu vou voltar a uma questão a educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, constitucionalmente, o ensino médio é o Estado. Agora, a ação da União, do governo da União, é uma ação complementar. complementar. Ela entra como ação complementar àqueles Estados que efetivamente não podem manter o seu sistema de ensino por causa dos recursos que recebe. A educação é dependente de impostos, não é? Então, essa eleição que vai ter agora, são eleições municipais, os prefeitos vão estar preocupados com a sua alçada. Ou seja, o ensino fundamental, não, em tese é isso, ensino fundamental e a educação infantil. Já que o ensino médio é do Estado. E aí, Celeste, vai aumentar mais a sua angústia. De repente, daqui a um tempo você vai ter que fazer outro programa. Porque, na verdade, você está vendo que tem estados tipo Rio Grande do Sul, Estado do Rio de Janeiro que estão quebrados. E como é que é a manutenção do ensino médio? Então, você está se colocando, não, eu quero um bom ensino médio, claro, eu também quero e o colega aqui também quer. eu só convidei vocês porque é por isso, porque vocês querem, vocês disseram isso. senão a gente ia trazer isso. Agora, com esse Estado quebrado, já estava ruim, já estava ruim, já estava patinando. Com esse processo de crise econômica, que, aliás, é um programa que deve ser feito aqui, crise econômica e educação, né? Então, com esse processo de crise econômica, efetivamente, os estados ficaram sem recursos suficientes para manter o ruim ensino médio. Você imagina o quadro que é, você como empresário. Eu só queria fazer uma colocação em relação a isso. O Estado quebrou há pouco tempo. O Estado tinha muito dinheiro. Falando do Rio de Janeiro, né? E a nossa história não é de pouco tempo, é de longo tempo. Eu não quero voltar para esse tema, não, senão a gente não vai nem conseguir terminar o que a gente quer falar aqui. E a gente tem o resto do Brasil. Temos algum modelo eficiente no Brasil afora? Ah, claro que tem. Esse formato de, por exemplo, a gente falar em horário integral, isso seria a solução? Porque, de repente, surgem umas bandeiras assim, horário integral. O ensino noturno, para poder atender aqueles que trabalham e estudam à noite, esse padrão de ensino noturno, ele tem que ser, ele é igual ao ensino diurno. Não precisa mudar? Quais são as mudanças que vocês, como educadores, enxergam necessárias? Ensino noturno. Ensino noturno, ele, ele, eu vejo que o ensino noturno e eu vejo pela própria universidade que eu trabalho, eu vejo que na questão do ensino médio, o ensino noturno, ele é necessário, agora ele tem que mudar, ele tem que mudar uma relação na dinâmica entre o setor empresarial e a escola. Um aluno que trabalha, ele não pode sair cinco horas de um trabalho num trânsito que nem é o Rio de Janeiro para pegar seis horas numa escola. Então, tinha que ter essa compatibilização do horário com o aluno que vai frequentar a aula de ensino noturno. Ou seja, fazer com que o aluno saísse um pouco mais cedo, né, até que se fosse cobrado uma produção dele dentro do horário de trabalho, mas ele saindo mais cedo e comprovadamente ele ter a sua frequência tem que ir para a empresa e etc, etc. O empresário tem que, sabe, tem que dar mais, participar mais, mais um pouco numa mesa, numa solução negociada para que esse aluno possa estudar. O sistema de transporte também tem que ser compatível com esse aluno. Ele não pode sair dez horas de uma escola se perder o ônibus das dez e quinze, só ter ônibus menos. E a atratividade do conteúdo. Eu acho isso vindo. Toda uma relação de estado, setor empresarial para que isso funcione. O horário integral, o ensino de horário integral, eu, particularmente, eu defendo a escola de horário integral. Até no ensino médio, ser uma escola de horário integral. Então, ser uma escola que tenha todos esses componentes dos nossos sonhos que foi colocado aqui com a tecnologia, escola com novos métodos de ensino, uma escola que não seja aquela escola eminentemente bancária, que tenha uma certa dinâmica para que esse aluno saia com o ensino médio em condições. Aí você, como empresário, vai dizer, agora acredito no ensino médio porque é esse aluno como educadora. Exatamente. Nós somos educadores disso sempre. Eu acho uma utopia e uma perda de tempo muito grande nós ficarmos, por exemplo, apostando nas mudanças que, por ventura, surjam das leis. Ou da mudança de pensamento do empresário que deveria entender que o aluno, coitadinho, ele tem que trabalhar até cinco horas e ele vai chegar atrasado. Utopia. Porque essas coisas não mudam de repente. Não mudam. O empresário, ele quer te pagar pouco e fazer você trabalhar muito. Não é verdade o empresário. O empregado, ele quer trabalhar pouco e ganhar muito. Então, já começa aí um choque de interesse absolutamente incrível. A escola, sim, retira o aluno da pobreza. Eu tenho exemplos de alunos que estudaram na escola pública e hoje são pesquisadores de um laboratório internacional na Alemanha, por exemplo. E de Itália, saiu da escola Bangu. Esse aluno vive em muita realidade. É uma aluna. Ela já voltou para fazer palestras no colégio Bangu e ela morava na comunidade. Eu tenho alunos, eu costumo falar sobre a questão do sonho e falo isso para eles. O sonho, ele tem que estar, ele tem que estar ao alcance da sua visão, mas longe do alcance das suas mãos. Vamos sonhar possível? Olha, o meu sonho está ali, eu estou olhando para ele, eu não estou alcançando ainda. Quando nós chegarmos até ele, nós vamos então traçar uma nova meta de sonho. E vamos com calma, vamos com calma. Agora, infelizmente, nós vemos que, apesar de investimentos absurdos dentro de escolas técnicas, são em vão, porque essa tecnologia não é utilizada a contento. disciplinas como inovação tecnológica, empreendedorismo, já a partir do nono ano, começar a mexer com o sonho. Eu costumo dizer isso, onde que o nosso Brasil, o nosso aluno brasileiro, onde que se ensina a gostar de trabalho? O trabalho para o aluno, ele vê o pai sair de casa, já acorda reclamando, quando chega suado, exaurido, reclamando, aquele jovem, que é um leitor de pessoas, ele vai falar assim, meu Deus, trabalha isso, eu não quero trabalhar não. E aí, o sumando das empresas, diz assim, não, você deve procurar fazer aquilo que você gosta, aquilo que te realiza, a gente vai produzir melhor. É discurso médio, não é um discurso, não é um discurso furado, é um discurso real. É quando a gente faz aquilo que a gente gosta, tem a possibilidade, a gente vai fazer muito bem. E tem que libertar isso da jovem. É lógico. E esse jovem, que vai procurar esse sonho, ele tem que estudar nessa direção. Eu vou dar um corte na sua fala, puxar mesmo, puxar mesmo. inerente. Agora, nossa trajetória, ela é traçada por outros elementos que não são inerentes só a nós. Claro, não são inerentes só a nós. E pensar no geral, no coletivo. Pensar no geral, no coletivo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto muito de trabalhar com exceção, eu gosto de trabalhar com a regra geral. E a regra geral, o que a gente está buscando aqui, a gente, eu, você, a Celeste, todos que sentam-se aqui para fazer um programa dessa natureza, é que a gente está querendo pensar, não pensar mais nisso, a gente vai ter que pensar em uma outra galáxia em termos de escola. A escola já resolveu, o empresariado consegue lançar a mão do aluno do ensino superior, do ensino médio, e o aluno consegue se inserir no mercado de trabalho, ser bem sucedido. Agora, eu tenho uma discordância de fundo aí. Eu não acho que é só a escola que erradica a pobreza. Claro que não. São todos. Claro que não. É todo um processo de uma política social. Claro. Você tem que ter uma rede de proteção social para que essas pessoas consigam chegar a um determinado patamar. Sem dúvida. Por exemplo, eu não acredito, uma criança que ela não é alimentada corretamente, ela não tem capacidade de aprendizagem. Já falou tudo. Não, mas é lógico, mas ninguém está dizendo em nenhum momento, eu, por exemplo, falar pela minha expressão, pelo aquilo que eu coloquei, que a escola por si só, ela erradica. Eu acho que a escola é um fortíssimo elemento de erradicação. E a gente não pode utilizar o discurso de dizer, não estou dizendo que foi o que você disse também, a escola não erradica a pobreza, por isso eu não invisto na escola. Tenho que erradicar a pobreza por outros caminhos, deixa a escola, quando erradicar a pobreza, a gente cuida da escola. Não funciona assim. As coisas têm que ser, as coisas têm que caminhar paralelo. É por isso que a gente está hoje falando aqui sobre o ensino médio, como mudar essa configuração para torná-lo atrativo para os nossos jovens, para eles se formarem, para eles terem melhores ocupações no mercado, para a gente dar uma guinada, não para outra galáxia, não, para essa daqui. Eu acredito que nós podemos mudar o nosso país, nós podemos mudar essa realidade e a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, ao fazer, a gente aqui, da Boas Novas, ao falar sobre esse tema, a gente já está querendo ser parte dessa mudança, a gente está querendo provocar. Vocês, educadores... E é uma excelente contribuição. Vocês, educadores, que estão aí nas universidades, por isso a gente foi chamar vocês, olha aqueles títulos todos lá, foi chamar vocês para poder falar desse tema, porque a gente sabe que vocês podem influenciar lá. A gente está falando aqui com você, telespectador. Que é um eleitor que pode votar, que pode exigir do governo. Você que pode chegar na escola e pode reclamar. Nós, enquanto sociedade, temos que fazer essa mudança. Ninguém sozinho vai conseguir fazê-la. Mandorinha só não faz verão. Não faz verão. O que a gente tem que fazer é compatibilizar essa relação da sociedade com o interior da escola, melhorando efetivamente as condições da escola, tornando-a atrativa para que o aluno permaneça na escola. Que o grande problema da escola hoje é a questão da permanência. Como é que o jovem permanece na escola? E o que leva o jovem a permanecer na escola? Essa é a grande interrogação que a gente tem que buscar a resposta para essa pergunta para que o jovem consiga terminar o ensino médio, pelo menos, e ter uma perspectiva às vezes com o próprio ensino médio. Por que não? Perfeito. Ele não precisa ir para o superior. Agora, a gente não pode ter uma sociedade que apenas 22% da população mais pobre consegue terminar o ensino médio na idade certa, que é 18, 19 anos. A gente tem isso. Nós temos esse problema. E a gente tem bons exemplos de que quando a comunidade se envolve com a escola, ela se envolve com esse processo, começa a fazer diferença. Ajudando. Ontem a gente falou sobre um tema aqui que é essa questão do patriotismo, né? A gente falando do orgulho de ser brasileiro. E tem um negócio que ficou na minha mente, no meu coração, que é, muitas vezes, a gente não cuida do nosso espaço público porque a gente não entende que esse espaço público é nosso, né? É como se ele fosse do outro, é do governo. Ele não é meu. Eu acho que a escola, a gente, como população, precisa também se apossar dela e torná-la nossa. É, isso é para a política de nação. Política de nação. É isso aí, para poder fazer diferença. Eu tenho aqui para o intervalo, nosso último intervalo e volto já já. Vamos lá. Gente, meu diretor está dizendo que eu tenho um minuto para acabar o programa porque a gente falou muito aqui o tempo todo. Então, só me resta agradecer a presença e participação de vocês, essa possibilidade de mais um tempo de reflexão, sua despedida. Espero ter deixado aqui algo importante para os professores, para os dirigentes. Alunos, não desistam dos seus sonhos, continuem estudando, vamos nos encontrar. Eu me coloco inteira à disposição de vocês para fazer com que vocês entendam que é possível ser feliz, é possível ter sucesso, é possível deslanchar na vida estudando e fazendo um curso técnico. Não percam isso de vista. Obrigado. Isso é isso. Eu quero agradecer a produção do programa mais uma vez por estar aqui e dizer que eu acredito na perspectiva de uma escola melhor, com um jovem afrequente e que tenha os resultados. Evidentemente, embora ache que nós ainda estamos muito longe de alcançar. Isso não quer dizer que a gente vai esmorecer e deixar de lutar por uma educação melhor neste país e levantar aqui a minha preocupação muito grande com o momento que o país vive, o momento econômico que o país vive para o futuro desse ensino médico. Eu acho que nós estamos num processo de retrocesso e que isso vai nos custar caro por uns 10 anos para a gente voltar a uma situação de precariedade. É verdade. Então, a gente tem que, como sociedade, fazer polícia atrás dessa história para que as verbas de educação não sejam eliminadas. que ela tenha a sua prioridade e a sua colocação. com a PEC 241 que limita o orçamento público. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada também pela sua participação conosco. Termino o programa ainda com um pouquinho de boa música da Jane Gomes cantando para a gente. Paz. Se o sol não vem Mas a chuva caiu Se a noite acordou E o dia dormiu Se o vento soprou Muito forte soprou Levou pra longe o sonho de alegria Tudo está sobre o controle de Deus Não adianta questionar Cada sorriso Cada lágrima É pra ensinar Adorador A adorar Na profundidade Na intimidade Só sobrevive Quem adora De verdade